Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em um cenário diferente, eu estou aqui no consultório para falar com vocês um pouquinho sobre os benefícios do chá. Bom, para quem não sabe, o chá tem diversos benefícios e alguns chás vão ter benefícios específicos. Então essa semana eu vou criar um post para vocês para falar sobre alguns chás específicos para cada necessidade, alguns são bons para auxiliar no sono, outros no controle da pressão, mas no geral o chá vai auxiliar no processo de emagrecimento, na redução do inchaço, ele também pode controlar o colesterol sanguíneo e também vai melhorar no sono. Nessa época de frio a gente sempre opta por bebidas mais quentes e às vezes acaba deixando um pouquinho de lado a água. É importante ainda assim consumir a água para ter uma limpeza do organismo, mas o chá também vai ajudar nessa desintoxicação. Então um dos cuidados que eu deixo para vocês é tomar cuidado na escolha do chá. Alguns chás precisam ter maneiras diferentes de processo de produção, então ali na hora do preparo você precisa tomar cuidado, alguns são infusão, outros são infusão, outros são infusão, e outros você só precisa abafar mesmo. Então conforme essa semana eu vou criar o post, a gente tem uma forma de preparo deles, tá bom? Esse aqui é um mix de ervas, para aproveitar e aquecer um pouquinho aqui do frio. E eu espero que você, aqui no meu consultório, para vir tomar um chá aqui comigo. Aqui na minha bandeja eu coloquei um pouquinho de açúcar. O meu eu vou tomar 100, mas eu entendo que às vezes o nosso paladar não está acostumado, que aos poucos a gente pode ir adaptando ao consumo do açúcar reduzido, né? Mas aí às vezes um pouquinho de açúcar é só tomar cuidado com essa quantidade. Eu espero você para tomar um chá aqui comigo.